Madrugada dessa festa bacana, festa de São Sebastião 2017, aqui em Governador de Ser Rosado. Todos os três, como sempre, né? Pra encerrar, elô, mozão com energia mil. Que bom encontrar vocês. Bom de verdade, né? O primeiro programa do ano que a gente tá junto. Feliz Ano Novo. Um ano novo pra vocês, com muita coisa boa. Muito sucesso pra todos nós, né? Isso aí, coisa boa, a gente tá de volta aqui em Governador de Ser Rosado dessa vez. Quer dizer, mais uma vez na festa de São Sebastião, né? Que a gente já teve nessa festa, que já é tradicional. E que a gente fica feliz demais em estar aqui nessa cidade, que a gente sempre é bem recebido, tem o carinho do público. A galera vem e fica pra curtir o nosso show. Olha, já é, não sei nem que horas é essa. Eu vou nem olhar a hora que o Ratoto manda um ano, não sei nem que hora é. Turma de inverno, amanhã. E o povo ainda tá aí pra curtir o nosso som. E a gente fica feliz demais em ter o reconhecimento do público. A galera foi lá no ônibus, tirou foto. O nosso amigo Valder Lúcio, do Cebozão. Ele que veio, chegou junto, não é? Eu quero levar a Forral dos Três pra festa de São Sebastião. E trouxe mesmo o grande prefeito Antônio Bolota. O nosso carinho, desejar a ele uma administração de muito sucesso. Feliz demais. Eu tô aqui, olha, tem noção. Bom demais. Olha, eu acho que a gente tá tipo feito pinto no lixo, né? Assim, uma felicidade imensa. Um ano novo pra você, meu amigo Mozão. O meu Mozão, né? Que tá aqui. Sempre fui, sempre fui. Que agora é o Mozão de Moçoró, é o Mozão de Forral dos Três. Coisa boa. Fico feliz aqui em você estar mais uma vez participando do nosso Forrozão na TV. E bom saber que a galera de Governador de Golf City aqui hoje vai receber também a sua voz, seu carinho e sua energia. Boa, rapaz. Obrigado. Feliz ano novo pra você, toda a sua família. A todos aí, né? Que eu não tive essa oportunidade, né? E agora estou tendo aqui através do Forrozão. Muita paz, muita saúde. E, Raios, como você disse, a gente hoje tá igual a pinto no lixo, né? A gente tá muito feliz. Porque Governador é uma cidade que sempre nos acolheu bem, sempre nos acolhe. Com esse carinho, esse prazer que o povo tem de dizer assim, hoje eu vou curtir F3. Então a gente fica muito feliz, né? E eu aqui quero deixar o meu agradecimento, não só o meu, mas em nome de todo o Forrozão dos Três, né? Da Elô, do Jonas e de todos nós que fazemos o Forrozão dos Três, né? Muito feliz, meu prefeito, meu querido Antônio. Obrigado pelo carinho. Meu querido também, Valder Luz. Obrigado também à turma do Cebozão, hein? Tamo junto, Raiosão. Tamo junto, tamo junto, misturado. Então pronto, Forrozão dos Três. Conheceu o Dino. Essa festa aqui não é boa, não é ótima. É de São Sebastião. É! O meu coração, dando um sofrimento assim, eu não mereço. Você chega e descarregue-me por da sua ilusão. Uma fila, uma solha, um panema, um cheiro que vai embora. E o meu coração, de novo, sofre demais. É sempre assim, quando você chega e depois se vai. É até a hora que passa. Te quero mais, já desistir, te louca, cobra, vou mexer, meu amor. O que que a gente não faz por amor? O que que eu não faço por você? Não há mais de carne e razão. Se o coração se gastou, o que que a gente não faz por amor? Já fez meu louco, não faço por você. Mesmo sabendo que é tão pouco, meu amor. Eu te aceito. E o meu coração, de novo, sofre demais. É sempre assim, quando você chega e depois se vai. E a cada hora que passa, te quero mais. Já desistir, te louca contra o coração. E diz, o que que a gente não faz por amor? O que que eu não faço por você? Não há mais de carne e razão. Se o coração se gastou, o que que a gente não faz por amor? Já fez meu louco, não faço por você. Eu sou sabendo que é tão pouco, meu amor. Eu te aceito. Eu te aceito. Para, recordar? Tem coragem, não. Ele não mexeu sem bolsão. Chega pra cá, bolsão. Vamos nessa. Hoje eu sei que não sou mais. Para, governador! Eu não sei viver sem aquele. E aí, meu povo? E aí, meu povo? E ando sozinho, sem saber aonde ir. Que? Chamo o seu nome, mas... Canta, meu povo, que? Que? Não vou fugir de mim. Só vou. Quem tá sofrer insatisfeito, canta aí o que? Isso é. Então, recomece, pensar um pouco mais. Então, vamos e ver. Um sonho, um morrozão. Tamo junto. Ai, eu sou. Beijo, meu garoto. Ninguém jamais. Isso é imortal. Se afasta de sol, Sebastião. Hoje eu sei que não sou mais. Só pra viver. Eu não sei viver sem aquele. Oh, oh, oh. E ando sozinho, sem saber aonde ir. Chamo o seu. Camila, olha. Ela não vou fugir de mim. Só não ama lojas urbanas. Bora, tese. Eu amo, oh, oh. Então, recomece. Um sonho a mais. Eu só quero você e não vou ninguém jamais. Isso é imortal. Quero não, meu obrigado, meu. Se aporra dos três. Tá vivo na festa de São Sebastião, 2017. Prefeitura Municipal de Governador. Alemão, prefeito, meu querido Antônio. Bota na pegada do F3. Isso aí. Alô, meu querido Djam. Posto, LT, tamo junto. Tem mais uma, governador? Essa daqui é pra gente que gosta de tomar uma e relembrar dos velhos momentos. Marcou muitos corações. Atenção, governador. Quem sabe cantar eu quero ver. Espere, não. Espere, meu amor. Não pegue esse avião. Não deixe quem te ama aqui. Não leve o meu coração. Eu tenho tanto pra falar. Eu tenho explicação. Você precisa acreditar. Acerta. Alô, rodo, seu parceiro. Não adianta. Cadê o panela? Esquecer. Eu não aceito uma traição. Eu vi você beijando ela. Até que eu senti você deu pra ela. E por uma mulher mais nova você me botou. Quem sabe cantar eu quero? Espere, não. Agora acabou. Me deixa falar. Adeus, eu já vou. Eu preciso te dizer que eu sinto. Carra do safadinho. Não é o que você pensa, não. Para, meu geninho. Já vai sair do avião. Adeus. Estarei não vai. Agora acabou. Me deixa falar. Adeus, eu já vou. Eu preciso te dizer que ela. Não é o que você pensa, não. E pena, já não pode ouvir. Já vai sair do avião. Adeus. Adeus. Você não vai sair do avião. Você não vai sair do avião. Eu adoro. Forte dos desejos. Só me lembro dos seus beijos. E do nosso amor. Do nosso amor. Felícias de carinhos. Eu não sei viver sozinha. Sem você. Sem você. Forte dos desejos. E do nosso amor. Do nosso amor. Felícias de carinhos. Eu não sei viver sozinha. Sem você. Sem você. Me deu o amor. Me deu prazer. Foi bom demais. Carinhos com você. Eu sempre quero mais. Eu não quero nem pensar. Se um dia acabar. Meu amor. Meu amor. Foi demais. Foi demais. Nossa relação. Dos momentos que sonhamos. O tempo inteiro. Nos amando. Foi tão bom. Esse nosso amor. Não se esqueça. De jamais. Foi como um sonho. Foi demais. Nossa relação. Dos momentos que sonhamos. O tempo inteiro. Nos amando. Foi tão bom. Esse nosso amor. Não se esqueça. De jamais. Foi como um sonho. Só pra falar de amor. Alô, tchau. Você era do Porsche LT. Eita, galera. Achei de bola. Que é o história. Loja que me veste. Para Rômulo. Forró dos três. Vem pra cá, mozão. Vem fazer esse sexo. Isso aqui é mais um. No meu secretário do Brasil. No meu nome é Forração na TV. Olha, governador. Quem sabe canta aí. Ô, sapatinho. Sua gente, vai. O telefone chama, mas não quer me ar. E o quê? O que houve com... Imagina que você está com outra pessoa. Esqueceu. E eu te amo demais. Eu que sempre, Black. Te amo. Oh, shit. Nem se quer me desalou. Enquanto as horas. Quero ouvir você falar. Mas vem o silêncio. Tão picando o celular. Bora, meu parceiro. Meu querido Júnior Cabelos. Quero ouvir você falar. Mas vem. Construções de liso pra gente. Celular. Bora, Valder Lúcio. Será que esqueceu de mim. As noites que me dei pra você. Enquanto as horas. Alô, meu parceiro. Meu querido Aníbal Júnior. Marcelino Tagino. Galera de Upanema com a gente. Beijo, hein? No pequeno celular. Carobinho, você. Alô, meu secretário de finanças. Meu parceiro Júnior. Júnior de Salete. É o nome dele. Safonró dos três ao vivo. Meu nome de Prefeitura Municipal. Digo, mais na noite. Serra Rosa.